Deixa eu só ver que eu fiz alguma coisa errada. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, você melhorou. Graças a Deus, tudo bom? Ah, que bom. Na semana passada eu tava com um pouco de enxaqueca, e aí não deu pra gente ter o nosso momento da matemática, mas não se preocupem que hoje eu estou aqui, pra gente dar sequência, tá, pessoal? Só a título de informação, vocês estão sabendo do simulado, né? Todo mundo tá sabendo. Sim. Sim, né? Acabou de falar aqui. Ah, legal, legal. Só a título de informação pra vocês, se vocês não ficarem perdidos, eu e o Lucas dividimos também o simulado, tá? Então, das 45 questões de matemática, nós temos 45 do Lucas, 23 do Lucas e 22 minhas, tá? E aí, das minhas questões, eu tô cobrando questões associadas aos polígonos e associadas à área e perímetro, que foi o que a gente chegou a ver, tá? E tem um pouquinho de ângulo também, né, por causa dos polígonos, mas o foco tá em área e perímetro, tá bem? Então, fiquem tranquilos, que vai dar pra vocês tentarem fazer o simulado de forma bem legal, tá? E aí, também, ao longo da semana, a gente vai discutindo se vocês precisaram de alguma coisa. Eu peguei todas as questões de vestibular, tá? Então, não tem nenhuma questão minha, todas elas são de vestibular. E eu queria, do fundo do coração, que vocês tentassem fazer, né, de verdade, e anotassem as dúvidas, né? Anotassem, olha, essa questão aqui, o que eu tô travando? O que eu não tô conseguindo? Porque aí é uma forma, também, da gente saber o que que tá um pouco definido, o que que tá precisando de dar um pouco mais de atenção. Então, eu queria que vocês fizessem isso, anotassem, olha, eu cheguei até aqui, daqui eu não consegui sair, não tive ideia, porque a geometria é muito de ideia, assim, né? E as ideias só vêm quando a gente pratica, né? Então, fiquem calmos, tá? Fiquem calmos, ok? Bom, pessoal, então, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela, pra gente falar hoje de um cara especial. Como é que faz aqui mesmo pra compartilhar a tela? Gente, eu tô perdida aqui. Achei, achei, achei. Vocês estão vendo a minha tela? Me contem, por favor? Alguém me informa se tá vendo a tela? Tá nada pra ver. Beleza. Bom, então, hoje a gente vai falar de um cara especial, que eu acredito que muitos de vocês, ou arrisco a dizer até todos, sabem quem é. Talvez não conheçam a história, né, dele, porque às vezes a gente nem dá tanta importância assim, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho do Teorema de Pitágoras, tá? Então, pra gente entender, né, inicialmente, quem foi Pitágoras, né? Quem foi esse cara? Qual é a importância dele na matemática, né? E aí, só pra gente contextualizar, Pitágoras foi um filósofo matemático e astrônomo grego, fundador de uma seita religiosa, e fundador também de uma cosmologia baseada na matemática. Então, ele era um estudioso, né? Não necessariamente um matemático especificamente, né? Naquela época, a grande maioria dos matemáticos eram filósofos, né? Porque não é puxando sardinha, mas a matemática, ela tá intimamente ligada a coisas filosóficas, né? Se a gente para pra pensar, viajando aqui um pouco na batatinha, número. Número é uma coisa real. Uma coisa, como que eu posso dizer? Física que a gente pega nesse sentido? Palpável, né? Palpável? Não é. Mas, por mais que não seja uma coisa, né, nesse sentido real, é algo que a gente trabalha o tempo inteiro. E é algo que a gente nem consegue imaginar mais a sociedade sem número, né? A gente usa número pra medida, a gente usa número pra informação, a gente usa número pra telefone, telefone, enfim, né? Então, o número é uma coisa muito louca, né? Da gente para e pensa. Isso lá naquela época, né? Lá na idade, sei lá, né? Pensa, né? Naquela época... Eu pareço pra escutar. Mas elas estão fazendo um programa diferente do que está lá. A escola lá, a mulher lá, e mais uma outra. Foi sempre lá no Instagram. O Bécio ficou prefeitinho. Isso aí, isso aí. É muito... É muito... Para pra pensar, né? Naquela sociedade, aquela... Aquele hábito que eles tinham, pensar número, era uma coisa assim... Você tá viajando, né? Era algo muito longe da realidade, né? E hoje em dia, pra gente, isso é normal, né? É algo muito comum. Mas naquela época não era, né? Por exemplo. E Pitágoras, né? Ele era o que a gente chama de geômetra. Que são pessoas que focam seus estudos na geometria. Então, nós temos na matemática, né? Aquelas pessoas que são algebristas, que focam na álgebra. E os geômetras, que focam, então, na parte da geometria em si, né? E naquela época tinham poucas coisas ainda, né? Sendo tratadas, consideradas, né? Então, tinha muitas pessoas que estudavam, né? Muitas pessoas. E ele tinha, obviamente, uma das maiores contribuições dele pra matemática foi a descoberta da relação entre o quadrado da hipotenusa e a soma dos quadrados dos catetos do interior de um triângulo retângulo, que ficou conhecido como Teorema de Pitágoras, né? Há quem diga que o Teorema de Pitágoras não é de Pitágoras. Porque naquela época as pessoas estudavam muito. E eles trocavam livros, cartas, né? E muitas coisas eram descobertas, mas as pessoas não provavam, né? Oi? Cláudia, você tentou falar alguma coisa? Não. Bom, e naquela época as pessoas tinham muitas teorias, né? Então, o cara pensava uma coisa e aí tentava provar matematicamente. Até hoje, né? Nós temos, quando a matemática, a gente trata da matemática mais acadêmica, né? A gente tem que provar as coisas, né? Então, a gente não pode utilizar coisas que não são provadas. Por exemplo, umas coisas que a gente acha até meio absurda, assim, né? Provar que dois é par. Olha que coisa mais estranha, né? Mas na matemática acadêmica a gente faz isso. A gente prova que dois é par. Por que que é dois é par? Né? Normalmente na sociedade a gente aceita isso, a gente compreende de uma maneira bem tranquila. Mas matematicamente isso é preciso ser provado. Por que que é par? Por que que não é ímpar, né? E a gente desenvolve uma série de ideias, estratégias para provar coisas, né? E naquela época também era assim, né? Então, o cara vinha com a ideia lá naquela época e falava, ó, isso dá certo. E aí o pessoal falava, não, beleza, mas tem que provar que isso dá certo e tem que provar que isso vale sempre. Porque se falhar aqui, já era. Então, né, há quem diga que o Teorema de Pitágoras, de fato, né? Já era discutido pelos babilônios. Há quem diga que até os egípcios mesmo já tratavam do Teorema de Pitágoras, mas nenhum deles provou. E aí, né, nosso querido Pitágoras, ele teve uma contribuição muito grande na existência da matemática, né? Com a escola pitagórica. E ele consegue provar o Teorema. Então, ele prova que o Teorema realmente vale, que o Teorema realmente existe, e ele prova matematicamente, né? Então, devido a essa prova ter acontecido agora por ele, ganhou o nome dele, né? Mas se a gente investiga isso aí, né, na Antiguidade, a gente descobre também que não foi bem ele que descobriu, mas ele foi o primeiro a provar, então, beleza, ficou conhecido como Teorema de Pitágoras, tá? Só aproveitando um pedacinho da história também, também foi o Teorema de Pitágoras que foi a ruína de Pitágoras, né? A gente fala disso daqui a pouquinho. Mas foi também por meio do Teorema que ele teve uma ascensão, mas também que ele teve um problema muito sério pra época, né? Mas vamos entender o que é esse Teorema de Pitágoras, né? Primeira coisa, esse Teorema, ele tá associado só e unicamente a triângulos retângulos, né? Então, ele não vale se o meu triângulo não for do tipo retângulo. Então, é a primeira condição que a gente tem pra esse Teorema. Eu aplico ele só e unicamente quando eu estou tratando de um triângulo retângulo. Pra gente lembrar, né, triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. E esse triângulo retângulo, além de possuir ângulos retos, um ângulo reto, ele também, os lados vão receber nomes especiais, né? Alguém aí lembra dos nomes dos lados? Por exemplo, o lado AB. AB, que nome ele recebe? Alguém lembra? Nome. Cateto. Cateto, exatamente. Então, cateto. E o lado AC? Alguém lembra? AC. Hipotenusa. Também é cateto. A, AC. AC. E BC, que é a nossa estrela hipotenusa, certo? Quem é hipotenusa, pra gente lembrar, é sempre o maior lado do triângulo? Ou a gente pode pensar também que é o lado oposto ao ângulo reto. Ou também, né, dá pra pensar que é o lado que não forma o ângulo reto. Esse lado aqui forma o ângulo reto, esse aqui também. Quem não forma é a hipotenusa, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa identificar esses lados, né, os nomes. Então, a gente tem cateto, cateto e hipotenusa, certo? Além de ter esses nomes, né, a gente também vai dar nomes pensando na geometria, né? Então, por exemplo, vê se vocês lembram que a gente falou disso há um tempo atrás agora. O lado AC, eu também posso chamar ele de B minúsculo, porque ele está oposto ao vértice B. Vocês lembram disso? Alguém lembra disso que a gente fez há um tempo atrás? Vocês lembram que a gente falou dos polígonos? De forma semelhante, o lado AB. Como que eu vou chamar o lado AB? Vai ser C minúsculo. E de forma muitíssimo semelhante, BC, eu vou dar nome de A minúsculo. Isso aí. Ok, então, nesse triângulo aqui, eu tenho B como sendo um cateto, C, outro cateto e A, a minha hipotenusa. Tá bem? Agora sim, vem o famosinho. Como que a gente relaciona esses catetos e essa hipotenusa? Alguém aí tem na cabeça de cor? Alguém lembra? Ah, a soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É isso aí? É, só que você só comeu um pedacinho da fala. E eu vou escrever no outro sentido, só por toque meu, tá? Então, a gente vai dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, C ao quadrado mais B ao quadrado. Você falou a soma deles é igual a A ao quadrado, só esqueceu de falar que cada um deles também está ao quadrado. Então, a gente está pegando a soma dos catetos ao quadrado, né? A gente costuma falar assim, é igual à hipotenusa ao quadrado. Ou A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a relação que Pitágoras, então, conseguiu provar. E essa é a minha pergunta. Como que Pitágoras conseguiu provar isso daqui, né? Tirou de onde essa informação? Por que que isso vale? De onde veio essa ideia, né? E a ideia, quando a gente pensa em coisas ao quadrado, né? Não sei se vocês vão lembrar aqui. Coisas ao quadrado está associado a qual grandeza? Qual relação que a gente conhece que tem coisas ao quadrado? Alguém lembra? Metros. É, tem a ver. Tem a ver. A gente sempre fala metros e eu pergunto metros o quê? Ao quadrado. Não é assim? E o que que era quando a gente falava assim que eu perguntava? Vocês lembram do que a gente estava falando? Área. Área. Perfeito. Então, olha que legal. Quando a gente estava falando de área, eu perguntava sempre, metros o quê? Aí alguém sempre falava metros ao quadrado. Aqui, Pitágoras teve essa sacada. Pitágoras associou a área. Mas que área, né? O que que ele está vendo aqui de área? Na verdade, na bem da verdade, Pitágoras percebeu que ele poderia pegar aquele triângulo retângulo e formar quadrados nos lados. Como assim? Uai, ele pegou lá o triângulo, veio aqui nesse lado, formou um quadrado, que é esse aqui, vermelhinho. Pegou o AC, foi lá e formou esse quadrado, que é o azul. Foi lá, pegou a hipotenusa BC e fez esse verde, quadrado. O que que ele está dizendo quando a gente fala A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Vê se vocês concordam comigo. O A está aqui, né? Verdinho. O B está aqui azul. E o C está aqui vermelho. Olha que legal, ele está me dizendo que a área verde, vê se vocês concordam comigo, porque a área verde é a área do quadrado, que é A vezes A, que dá A ao quadrado. Então, ele está me contando que a área verde é equivalente à área vermelha mais a área azul. Essa foi a sacada, uma delas, né? Para Pitágoras provar que isso era verdade. Então, ele está dizendo que se eu pegar essa área azul e somar com essa área verde, essa área vermelha de alguma maneira, elas vão caber dentro da área verde ao mesmo tempo. Então, eu consigo encaixar essa área vermelha e essa área azul dentro da verde de forma perfeita, sem que sobre nada, né? Essa foi a grande sacada. Essa é a explicação, uma delas, né? Do Teorema de Pitágoras. E aí, né? Não sei se todo mundo aqui conhece, mas tem uma faculdade, né? Tem o nome de Pitágoras. E eu não sei se alguém percebeu, mas eu lembro que na escola eu saquei isso e fiquei assim, nó! O símbolo da escola, olha o símbolo da escola. Aqui dentro, deixa eu até fazer de outra cor para destacar, não sei se alguém já sacou isso aí, ó. Aqui é o triângulo retângulo. A cor que você mostrou? Que legal! Aqui é o triângulo retângulo. É o triângulo retângulo. E o que é o símbolo da escola? É a prova do teorema. Um quadradinho e um quadradinho. E o quadradão. Provando o Teorema de Pitágoras. Olha aí, gente, quando eu descobri isso, eu fiquei assim, ó, chocada. Porque o símbolo da faculdade, né? Hoje é faculdade, na minha época da escola, né? É a prova do teorema. Para quem ainda não está satisfeito, eu tenho um link. Um link de um vídeo, que é claro que vocês vão entender que é só uma representação. Pode ser que nem fique muito bom, vou tentar rodar ele aqui agora, tá? Mostrando também, provando que é verdade isso, né? A relação de Pitágoras. Manda o link no grupo também, professora. Manda. Depois a gente pode ver. Manda, sim. Deixa eu só ver se ele vai carregar. Vocês estão vendo a tela ainda? Sim. Sim? Deixa eu aumentar aqui. Não tem áudio, não. É só mostrando. Então, o que a moça faz aqui no início do vídeo, né? Aqui a gente tem um trianglinho amarelo. E ela encheu de água colorida. Está no slide ainda. Oi? Está mostrando no slide ainda. Oh, está no slide ainda? É, escrito Pitágoras ainda. Ah, tá. Desculpa. É, esqueci que quando... Não é? Não é? Eu também acho, Bela. E eu acho que essa parte, quando eles falam a respeito da filosofia, eu sou muito viajada nesses trens, porque, para pra pensar, é um trem muito doido. O cara lá há quantos mil anos e descobrindo esse tanto de coisa e debatendo e escondendo porque era proibido, né? Enfim. Vocês estão vendo a minha tela agora, gente? O vídeo? Agora tá. Agora tá. Então, a moça tem aqui um trianglinho retângulo amarelo. E ela enche de água... E aí ela fez os quadrados, né? Ao redor. E ela enche de água azul os... Deixa eu ver aqui no início. Ela enche de água azul, colorida, pra vocês verificarem, né? Os dois quadradinhos pequenos. E aí, então, ela começa a girar essa estrutura aqui. Vou colocar pra vocês. Não tem nenhum áudio, não. Então, não precisa preocupar, não. Ela começa a virar. Tá rodando bonitinho? E aí, olha isso. Então, realmente cabe inteiramente dentro do grandão. E aí ela volta também, né? Pra provar que tava... Os dois estavam ali totalmente cheios. Olha que legal. Então, ela consegue mostrar, né? De forma bem simples, assim, usando uma experiência. E a gente encontra dessas, assim, uns vídeos bem interessantes. Eu tava procurando uns, né? Eu conheço esse. Oi? Oi? Peraí, só um pouquinho, gente. Bom. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo minha tela ainda, Dom? Parou, né? Tá na rádio, eu tô. Pois é, eu esqueci o trem aberto lá. Mas aí, como eu estava dizendo, né? Eu tava procurando outros vídeos, né? Desses, assim, de demonstração pra gente ver. E tem uns caras fazendo também com arroz. Aí despeja o arroz, assim. Eu já fiz uma vez usando, não sei se alguém conhece aqui, o tangram. Que são umas pecinhas coloridinhas. Aí você encaixa lá dentro. Enfim, tem uma série de maneiras aqui da gente provar, né? Que esse teorema é verdade. Que ele é válido. E que a gente tem realmente essa relação. E que ela é show de bola. Tá? Deixa eu só ver se na sequência do... Vocês voltaram a ver meu PowerPoint? Tem, tá no slide agora. Beleza. E aí eu deixo pra vocês, viu? Ô, Fernanda, pode deixar que eu vou pôr o link lá pra vocês darem uma bisoiadinha. É bem... Eu fico apaixonada por esse vídeo, né? Toda vez que eu vejo ele, eu gosto bastante. Porque é muito palpável, né? Você fala, véi, eu tô vendo o teorema de Pitágoras, né? E aí... Onde que se aplica, né? Onde que a gente vê, de fato, uma utilização pro teorema de Pitágoras? A gente tem várias coisas, né? Dentre elas, a gente tem a relação da diagonal do quadrado, a altura de um triângulo equilátero e a diagonal de um cubo, entre outras, né? Eu vou mostrar pra vocês a diagonal do quadrado e a altura do triângulo. E vou mostrar também, acho que na hora que eu estiver falando da diagonal do quadrado, vocês vão entender o porquê que o teorema de Pitágoras foi a ascensão e também as trevas de Pitágoras, né? Bom, pensando no cubo, no quadrado aqui que a gente tem. Lembrando que o quadrado tem os ângulos retos, né? Os lados congruentes. Então, a gente tem aqui, tiruru, o lado do mesmo tamanho, todo mundo aqui, do mesmo tamanho. Beleza. Vou traçar a diagonal desse quadrado. Então, eu vou ligar F em C, por exemplo, tá? E eu quero descobrir quanto mede essa diagonal do quadrado. Lembrando que é quadrado, né? Então, eu posso dizer que o lado CG mede L, né? É lado. Só que FG também mede L, porque é o mesmo lado, é o mesmo tamanho. Bom, mas agora se eu fizer aqui só um golpe de vista aqui, a gente percebe que quando eu tracei a diagonal, eu formei dois triângulos. E esses dois triângulos são retângulos, né? Então, aqui em cima também tem um triângulo retângulo. Ué, então eu posso, por exemplo, escolher um deles para eu trabalhar. Posso escolher, por exemplo, o triângulo CGF e trabalhar com ele. Bom, sabendo que aqui mede L, aqui mede L e aqui é um ângulo reto, eu posso tranquilamente aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o tamanho da diagonal. E aí eu vou chamar de D, D de diagonal, tá? Vê se vocês concordam comigo. D ao quadrado, porque ele é a hipotenusa, é igual a L ao quadrado, que é um dos lados, mais o outro L ao quadrado. Tudo bem até agora? Aplicar Pitágoras, tudo bem? Dúvidas aqui? Vou dar sequência. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, isso dá 2L ao quadrado, tá? Alguém aí lembra como que a gente tira potência? Como é que a gente resolve potência nesse caso aqui? Alguém lembra? Contrário aqui de potência? Alguém lembra? Parece que tipo assim, você inverte, então? Vira tipo 1 sobre 2? Não, não. Isso aí é quando é inversão mesmo, né? Aqui a gente, o inverso é no sentido da operação. O inverso de potência é raiz. Então, ao invés de trabalhar com a potência, eu vou trabalhar com a raiz quadrada. Então, não sei se vocês lembram, se alguém não lembrar, pode me falar, tá pessoal? Então, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados, né? Lembrando que isso é uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado, sou obrigada a fazer do outro. Qual é a vantagem de tirar a raiz quadrada dos lados? É que esse quadrado do D corta com a raiz. E aí eu vou ficar com D simples, que é o que eu quero. Então, aqui eu vou ficar com D é igual a raiz de 2 vezes L ao quadrado. Só que aqui eu tenho um produto, então eu quebro esse produto também. Então, aqui eu tenho que a diagonal é igual a raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado. Só que, mais uma vez, eu tenho a raiz quadrada de um número ao quadrado. E a raiz quadrada de um número ao quadrado corta a raiz com o número. Então, significa que a diagonal do meu quadrado é igual a L, né? L raiz de 2. Então, a partir de agora, qualquer quadrado que você encontrar na sua vida, se você precisar calcular a diagonal do quadrado, é sempre L raiz de 2. Então, por exemplo, se eu tenho um quadrado de lado 5, quanto mede a diagonal dele? Quanto mede a diagonal dele? Se tem lado 5. 5 raiz de 2? 5 raiz de 2. E se mede 3? 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. Acaba que isso vira uma estratégia para a gente ganhar tempo, né? Para a gente ganhar tempo aqui. Está fazendo um exercício. No exercício, tem diagonal de quadrado, por exemplo? Nem perde tempo. L raiz de 2, porque Pitágoras garante isso para a gente. Está bem? E aí, né? Acho que agora entra um pouquinho da filosofia, um pouquinho da história. Isso aqui foi o motivo de Pitágoras ter tido um fracasso na escola pitagórica dele, né? Ele tinha uma escola em que poucas pessoas podiam entrar nessa escola. E lá eles se tratavam de filosofia, de matemática, né? Enfim, e quando Pitágoras falou sobre o teorema, enfim, ele ficou meio famosinho, né? Então, pouquíssimas pessoas selecionavam quem ia entrar na escola pitagórica e era, enfim, era o auge. Porém, entretanto, aqui, exatamente neste momento da diagonal do quadrado, Pitágoras teve um grandíssimo problema. Qual foi o problema maior de Pitágoras? Foi o seguinte, olha que bizarro, né? Alguém aí sabe quanto é a raiz de 2? Quanto é a raiz de 2? Alguém sabe? Alguém pega aí na calculadora para mim e me conta. Quanto é a raiz de 2? Quanto é? Se você virar a sua calculadora, ela tem, apresenta mais números, tá? Alguém me conta quanto que achou aí na calculadora? Tipo, 1.41, é isso? Isso, é isso. Só que não para aqui não, né? Não, 42, 3, 4, 6. E por aí vai, né? Raiz de 2, não sei se vocês vão lembrar, é parecido... Isso aí, Guilherme, obrigada. Isso aí. Raiz de 2 é parecido com o Pi, que a gente falou na semana retrasada. É um número irracional, é um número que não tem fim. Só que para para pensar. O pessoal lá daquela época, os gregos, né? Pegavam um quadrado na mão, né? Então tinha um quadrado. Pegavam uma régua físico, media. De um tamanho até o outro, mede, sei lá, 5. Daqui até aqui, mede 5. Na hora que ele media a diagonal, não dava inteiro. Só que o detalhe é, pensa, naquela época dos gregos, eles não sabiam que existiam números que eram irracionais. Eles não conheciam esse tipo de número. E para eles, esses números não existiam, né? Há quem diga que eles até excluíram pessoas que debateram a existência dos números irracionais, né? Porque eles não acreditavam que uma coisa... Olha que bizarro, gente. Vou pôr o caraminhola na cabeça de vocês. Olha que bizarro. Eu vou pegar uma régua, vou colocar num ponto, vou esticar a minha régua até o outro ponto, e esse tamanho não tem um número final. Ele não tem um lugar que eu consiga encontrar o final dele. Porque raiz de 2 é infinito. Raiz de 2 é irracional também. Ele é tipo pi. Até hoje as pessoas também tentam encontrar um fim para o número raiz de 2 e não se encontra. É um número irracional. Só que olha... Gente, para para pensar. Se para a gente aqui isso não é óbvio, imagina para os gregos naquela época. Era uma coisa assim, bizarra. E todo mundo começou a questionar Pitágoras. Por que isso acontece? De onde veio isso? Que número é esse? E ele também não conseguiu explicar muito bem. E por ele não ter conseguido explicar muito bem, as pessoas foram largando um pouco a ideia dele. Gostaram do teorema, mas não deram muita bola não. E foi um declínio para ele. A raiz de 2. Porque ele não aceitava que isso existia. Ele não aceitava que isso era real, que isso era possível. E foi um problema para ele. A raiz de 2. O teorema foi a ascensão, mas a raiz de 2 foi o problema para ele. Porque ele não aceitava e não entendia isso daí também. Bom, pensando na altura do triângulo, a gente chegou a falar um pouquinho dela quando a gente tratou de área, de triângulo. Mas só para a gente fechar aqui também, falar um pouquinho dessa área do triângulo. Triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados do mesmo tamanho. E a ideia é bem parecida. Altura. Lembra da cabeça, né? Da cabeça até o chão, formando ângulo reto. Então, de C até o chão aqui, formando ângulo reto. Só que ele é equilátero. Tem todos os lados do mesmo tamanho. Então, eu vou chamar aqui de lado, aqui de lado e aqui de lado. Certo? Na hora em que eu traço o meu ângulo reto aqui, eu formo também dois triânglinhos, né? Retângulos. Igualzinho lá no quadrado. Então, eu posso olhar para um deles só, né? E a altura, vou chamar de H. Aqui, como é um triângulo equilátero, então, essa altura também é o ponto médio. Então, quer dizer que esse lado aqui, vou chamar de H. HB é L sobre 2. É a metade do lado, né? Então, a mesma coisa eu vou fazer. Eu vou olhar para o trianglinho CHB, que tem hipotenusa L, que tem H sobre 2 como cateto. L sobre 2, desculpa. E a altura H. E aí, eu vou aplicar Pitágoras aqui para tentar descobrir a altura do meu triângulo equilátero, que vai ser H ao quadrado. Vou fazer com L primeiro para ficar mais fácil a gente visualizar. Então, vai ser L ao quadrado, Pitágoras, é igual a H ao quadrado, mais L sobre 2 também ao quadrado. Certo? Bom, manipulando aqui, né? L ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 4. Eleva os dois ao quadrado. Bom, aqui o L ao quadrado sobre 4, eu vou passar para o outro lado, subtraindo. Então, eu vou ficar com H ao quadrado é igual a L ao quadrado, menos L ao quadrado sobre 4. Ok? Tirando MMC aqui, H ao quadrado é igual a 4L ao quadrado, menos L ao quadrado sobre 4. 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado, H ao quadrado é 3L ao quadrado sobre 4. Contrário de potência? É raiz. Raiz. Vou tirar a raiz quadrada daqui. Tirando a raiz quadrada de H ao quadrado, só sobra o H. Que é a altura. E tirando a raiz quadrada aqui, o 3 não tem ninguém para sair com ele, né? Ele não tem irmão aqui. Então, o L sai, porque eu corto o 2 com a raiz. O 4, a raiz de 4, é 2. E o pobrezinho do 3 fica lá dentro. Ou seja, a partir de agora, se eu precisar calcular a altura de um triângulo eclátero qualquer, L raiz de 3 sobre 2. Preciso nem pensar. L raiz de 3 sobre 2. Por que eu não preciso nem pensar nesse problema? Porque Pitágoras me garante que isso é verdade e que isso acontece. Então, é uma utilização do Teorema de Pitágoras. Tá bem? Ah, mas eu vou precisar ficar fazendo isso toda vez? Não. Mas, se um dia, na prova, te faltar a memória, te faltar a lembrança, lembre de Pitágoras. Não lembra a fórmula da diagonal do quadrado. O que eu vou fazer? Faz Pitágoras. Não lembra a altura do triângulo. O que eu vou fazer? Faz Pitágoras. Pitágoras costuma ser uma ferramenta muito boa para a gente. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Não precisa decorar isso daqui, não. Mas, saibam que, se um dia vocês precisarem descobrir uma altura de um triângulo equilátero, por exemplo, você consegue por meio de Pitágoras. Tranquilo? Dúvidas aqui? Hoje está mais história do que matemática, né? Vocês estão percebendo, né? Mais viajar do que matemática aqui, né? Mas, beleza. Se alguém tiver algum dúvida, me fala. Oi? Os dois andam muito juntos. Pois é, não tem jeito, não, né? O povo ama matemática, fazer o quê? Bom, e aí, né? Nós temos alguns triângulos famosinhos, né? E o mais famosinho é o triângulo pitagórico, que a gente costuma dizer, né? O que que vem a ser um triângulo pitagórico, né? Nesse caso aqui, vocês devem ter percebido que a diagonal não foi inteira. Aqui a diagonal também não foi inteira, né? A hipotenusa não foi inteira. Mas, existem triângulos em que os números são todos inteiros, né? Que existe uma combinação bonitinha. Quando existe uma combinação bonitinha, esse triângulo que tem a combinação bonitinha é chamado de triângulo pitagórico. Porque ele é um triângulo exato, né? Bacaninha. E aí, né? Se a gente olha, por exemplo, pra esse desenho que eu coloquei aqui, né? A gente verifica que ele é o primeiro triângulo pitagórico que a gente conhece. Que é chamado também de triângulo 3, 4, 5. Como assim 3, 4, 5? É um triângulo que se eu tiver lado 3, lado 4 e lado 5, isso vai dar certo, né? Então, o triângulo pitagórico, primeiro que a gente conhece, é o triângulo 3, 4, 5. E o legal da gente observar, né? É que os múltiplos deles também estão valendo. Então, todas as vezes em que eu olhar pra um triângulo tiver um lado 3, um lado 4, o outro com certeza é 5. Não precisa nem fazer conta. Ah, eu olhei pro triângulo, ele tem 3, 5 de hipotenusa, o outro é 4. Com certeza. Não precisa nem pensar. E aí, né? Eu não sei se alguém aqui tem experiência com construção, mas eu comecei a trabalhar como professora na EJA. E eu tinha um aluno que era pedreiro. E ele não conhecia o Teorama de Pitágoras. Mas um dia eu tava fazendo uma pesquisa e apresentei, né? E antes de falar do triângulo pitagórico, ele me falou do triângulo pitagórico sem saber. Não sei se alguém aí tem esse conhecimento, pode ser que alguém saiba, ou o pai de alguém, ou o avô de alguém. Quando, como você faz, né? Antigamente, sem muita ferramenta, pra descobrir que uma parede tá reta. Como é que eles faziam, né? Pra descobrir que uma parede tá reta. E aí, seu Manuel, aos 80 e poucos anos, me explicou que na obra, eles pegam, então, a quina da parede, mede três, seja metros ou centímetros, depende do tamanho da parede, mede três pra um lado, quatro pro outro. E marca. Não sei se alguém aí que já viu, nas obras sempre tem uns riscos de caneta, uns riscos de lápis que eles fazem nas paredes, né? E aí, depois, ele media esses dois pontos. Se na hora em que ele medisse esses dois pontos, desse cinco, a parede tava reta. Se não desse cinco, a parede não tava reta. E eu perguntei pra ele se ele sabia o que ele tava fazendo. E ele não sabia. Ele falou, ah, eu aprendi com meu avô, que aprendeu com, sei lá, com quem, que aprendeu com meu pai, enfim. E dá certo. E o que ele tava fazendo, né? Uma aplicação real, era o triângulo pitagórico. O triângulo 3, 4, 5. Então, se vocês quiserem aí dar uma conferida na parede de vocês, ó, vocês conseguem verificar se tá reta, né? Se as paredes estão retas. olhando, né? Se a angulação entre elas aqui é reta, né? Olhando, por exemplo, dessa forma, né? Esse triângulo pitagórico 3, 4, 5, ele não é único, né? Mas ele é o mais famoso. E pode ter certeza, toda questão do Enem tem um triângulo pitagórico escondido. Sempre. E aí, é só a gente criar maldade de olhar pra aquele triângulo, né? Se eu te dou um triângulo retângulo e te digo que o lado aqui é 10 e aqui é 6, quanto mede o lado X? Alguém arriscaria? A pergunta do milhão, valendo um bombom, quanto mediria o X? Alguém arrisca? Vai ser aquela fórmula lá que você falou dos... Vai ser esse A quadrado aqui, mas meu quadrado vai ser quadrado? Mas eu não queria usar a fórmula, não. Eu queria usar o triângulo pitagórico. Quanto mede o X se esse triângulo for pitagórico? Alguém arrisca? O nosso primeiro triângulo pitagórico é 3, 4, 5. Beleza. Todas as vezes que eu tiver um lado 3, um lado 4, o outro com certeza é 5. Mas e nesse caso? Não tem 3, não tem 4, não tem 5. Mas, olha pra esse número 10 aqui. Vocês concordam comigo que ele é 2 vezes 5? Ah, vai ser 8. E esse lado aqui, quanto é? 3 vezes 2. Olha aqui, o que que tá acontecendo? Alguém já sacou além do Guilherme? 3, 5. Só que ambos estão multiplicados por 2. Então, o que tá faltando é o 4. Só que todo mundo multiplicou por 2. Então, eu também vou multiplicar por 2. Esse lado também é 8. E isso, gente, vai por mim. Saber o triângulo pitagórico ganha um tempo fantástico. Porque muitas questões usam o pitagórico. Porque é inteiro. Então, a gente costuma ganhar um tempinho quando a gente saca que ele é pitagórico. E ele sempre vem escondido assim. Com 6, com 30, com 40, com 90. Coisas do tipo. E a gente consegue criar maldade, entre astas, de pegar atalhos. Outros triângulos que também são pitagóricos são os triângulos 5, 12 e 13. Então, todas as vezes que eu tiver um triângulo com essas medidas, ele é pitagórico. 7, 24 e 25. 20, 21 e 29. 12, 35 e 37. Só que esses aqui, existem infinitos. Isso aqui não para aqui, não. Continua. Só que esses são mais difíceis da gente lembrar. São um pouco mais chatinhos de gravar. E o 3, 4, 5 não tem erro. Porque é 3, 4, 5. São números sequenciados. O que é mais fácil da gente lembrar. Mas também existem outros que também a gente consegue usar essa relação. Tranquilo até agora? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu trouxe, em relação ao Teorema de Pitágoras, é só até aqui. E aí eu trouxe alguns exercícios para a gente tentar entender um pouquinho mais desse Teorema de Pitágoras. Só que eu estou na dúvida. Nossa aula é até 8,5 ou até 8,40? Eu tenho 10 minutos ou acabou? Não, é 8,40. 8,40. Então, eu tenho 10 minutos. Beleza. Bom, então eu trouxe alguns. É claro que não vai dar tempo de a gente ver todos. Mas eu queria fazer com vocês dois. Dá tempo de fazer dois. Esse aqui e aquele ali dá tempo. Fazer esse aqui primeiro. Não, mentira. Eu vou fazer esse aqui. Esse aqui é uma questão do Enem. Fala o seguinte. Na figura a seguir, está representado o projeto de uma escada com cinco degraus de mesma altura. e a pergunta, né? É, o comprimento total do corrimão é quanto? Lembrando que aqui em cima está o corrimão e aqui eu tenho o desenho da escada. Alguém aí tem alguma ideia para mim? Eu sei que eu tenho cinco degraus, todos eles de mesma altura, mas eu preciso saber o tamanho do comprimento do corrimão. Ideias? Tá, você tem o 24 centímetros e o 90 centímetros. Tem duas informações. Tem. Eu também tenho essas pontinhas aqui do corrimão que ele já contou, né? Que eu já posso guardá-las aí de informação também na cabeça. Beleza. Bom, alguém tem alguma outra ideia aqui para nos ajudar? Porque, ó, pensa comigo. Ele me deu essa informação ou me deu essa informação? Vocês concordam que o que eu preciso encontrar é daqui até aqui? Porque são as únicas medidas que eu não conheço. Porque aqui eu estou sabendo. Ah, tá. Tá, agora eu consegui ver. Aqui eu já estou sabendo, né? Aqui embaixo. Aqui em cima também já estou sabendo. Só que esse meio aqui, essa meiuca, eu não estou sabendo, né? Quanto que mede. E é esse o nosso problema. É descobrir essa meiuca. Quanto mede? Ideias? Dá para fazer ou... Calcular que é ao quadrado, que é igual ao quadrado, mais ao quadrado? Como? De quem? Com quem? Aqui dá para pegar todos os números embaixo e somar. Aí dá para descobrir um lado. E do outro lado tem 90. Isso. Olha que legal. Vê se vocês sacaram aqui. O pontilhado já formou um triângulo retângulo. Como? Uai, esse tamanho, se aqui é 90, aqui também é 90. Né? Mesma coisa. Centímetros. Aqui embaixo, daqui até aqui, eu vou ter que descobrir quanto mede. Alguém tem um palpite para mim? Como que eu posso fazer para descobrir quanto mede daqui até aqui? Eu fiz 24 vezes 5, já que são 5 degraus. Perfeito. Aqui tem um 24, aqui vai ter outro, aqui, né? Vai ter outro, um, dois, três. Aqui vai ter outro, quatro e cinco. Perfeito, Amanda. E quanto você achou? 24 vezes 5. 120. 120. Então, olha que legal, pessoal. O meu problema, agora, se traduziu em encontrar a hipotenusa de um triângulo, vou chamar de X, tá? De um triângulo que tem lado 90 e 120. Ah, bacana, né? Alguém aí arrisca como que a gente pode encontrar esse X? X ao quadrado é igual a 90 ao quadrado e 120 ao quadrado. 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Beleza. Não sei vocês, mas eu tô morrendo de preguiça de fazer essa conta. É. Não pode cortar os dois zeros, né? Não, porque só poderia se eu tivesse ou subtraindo alguma coisa ou dividindo alguma coisa. E como tá de lado, né? Um ao lado do outro não pode cortar, não. Mas tá multiplicando por três os outros dois ali. Olha, tem alguma coisa em comum com os lados? Como assim? Multiplicando por quanto? Por três. Por três? Só por trinta. Por trinta? Informação interessante. Noventa? Eu posso escrever o noventa como trinta vezes quanto? Trinta vezes três. Trinta vezes três. Legal, né? Olha o cento e vinte, gente. Como é que eu posso escrever o cento e vinte? Trinta vezes quatro. Trinta vezes quatro. Sacou. Quanto que vai ser o comprimento aqui do corrimão, gente? Trinta vezes cinco. Acabou. Ó, gente, triângulo pitagórico dá um alívio no coração pra não ter que fazer cento e vinte ao quadrado. Gente chocada. Tô chocada. Não é? Eu tô chocada. Eu tô chocada. Eu também tô chocada. Aí você começa a viajar, né? Você começa a olhar onde tem um treino pitagórico. Tem alguém me olhando. É, gente, fala sério aqui. Três, quatro, cinco é vida. É vida. Gente, é trinta vezes cinco. Ué, então quer dizer que aqui é trinta vezes cinco. Que dá? Que dá? Cento e quenta. Ah, acabou. Não tem graça esse treino, não? Cento e cinquenta. Então, mas a pergunta era o comprimento total do corrimão. Ué, então eu vou juntar trinta mais cento e cinquenta mais cento e trinta. Cento e oitenta duzentos e dez centímetros. As opções aqui estão em metros. Como que faz pra passar centímetro pra metro? Alguém lembra? Anda as casas. Anda as casas. Quantas casas? Duas. Duas. Perfeito. Então aqui, né, é só lembrar metro, decímetro, centímetro. Então ando uma, duas casinhas, né? Então, tchururu, tchururu. Alternativa B, dois vírgula um. Ah, fala sério. Mas isso é uma questão do Enem? É. É. E cai. E cai o quê? O pitagórico. É claro que ele cai com um múltiplo grande, né? Ele não vai cair com duas vezes três. Mas com trinta vezes três? É claro que é possível. Desconfiem. Sempre as pessoas gostam do pitagórico. Vai por mim. Todo mundo ama o triângulo pitagórico. Tá bem? E é tão bonitinho, hein, gente? Agora fala sério. 90 ao quadrado, 120 ao quadrado. E dá trabalho demais pra gente ficar fazendo conta. Porque depois ainda tem que tirar a raiz disso tudo. Né? Então, desconfiem desses números muito grandes. Desconfiem. Porque é claro, a pessoa sabe que você vai fazer uma prova na mão. Não vai ter calculadora. E, né, é óbvio que também, é claro que tem contas que a gente vai fazer que são grandes. Mas desconfia. Tá falando de triângulo, tem número muito grande. Deve ter algum triângulo pitagórico aqui na história. Tá? Desconfiem. Ok? Vamos fazer esse daqui. Esse daqui. Esse aqui é sem graça, mas dá pra fazer rapidão. Uma represa no formato retangular possui dimensões de 30 metros por 40 metros. Qual será a distância percorrida por uma pessoa que atravessa essa represa pela sua diagonal? Primeira coisa que a gente precisa aqui nesse problema? Desenhar? Desenhar. Desenhar. Então, vamos lá desenhar o nosso retângulo, né? Então, vamos lá. Retângulo. Lembrando que o retângulo tem os lados opostos do mesmo tamanho e ângulos retos. Muito bom. Ele falou pra gente que ele tem 30 metros por 40. Então, vou colocar aqui 30 metros por 40. E ele quer saber qual é a distância que uma pessoa vai percorrer se ela atravessar essa represa em diagonal. Ou seja, passando por aqui. E aí, gente? Ideias? Quanto? que a pessoa vai andar? Aqui também vai ser... Deixa eu te interpretar também, né? Qual a distância percorrida por uma pessoa que atravessa a represa se diga ou não? Ah, então é só você fazer isso, né? Seria esse do ao quadrado e agora já... Quem que foi? O Guilherme que teve a sacada aí? Genial, Guilherme! Me dá uma luz agora do seu raciocínio matemático. T ao quadrado. 40 ao quadrado. Mas eu já vi ali também. Mais 30 ao quadrado, né? Vai ser isso aqui, né? E aí, Guilherme? E aí, Bela? E aí, Pedro? Quem mais está aqui? Amanda? Quem mais está aqui? Ah, mas já tem o 3 e o 4 ali, ué? Ué. Ah, por 10? É 10? É. Hum, então é 50. Acabou. Ah! Ai, que legal! Pegou a ideia? Pegou? Vocês pegaram a ideia? Gente, desconfia dos números grandes. E isso aqui também é questão de vestibular. Isso aqui também é questão. É claro que... De concurso, se eu não me engano. É claro que tem gente que vai vir aqui que vai fazer essa conta, que vai errar essa conta. que vai pôr 0 a mais, vai pôr 0 a menos, que vai errar a raiz disso aqui, né? Mas, gente, 30 e 40! A diagonal é 50. Acabou. Ah, mas eu posso querer fazer? Pode querer fazer. 40 ao quadrado é 16 e 2 zeros, então 1.600. 30 ao quadrado, isso dá 9 e 2 zeros. 1.600 mais 900 dá 2.500. a raiz quadrada de 2.500 é 50. Então, a gente economiza nisso aqui, né? Ah, mas vai ter algum que a gente não vai ter como usar? Vai! Né? Vai! Não tem... Também nem tudo são flores. Mas aqueles que a gente identificar, bola pra frente, uma questão a menos pra gente. Ou a mais, né? Uma questão a mais pra gente. Beleza? Vou fazer o concurso do Banco do Brasil. Será que cai essas coisas? Vai fazer? Eu não sei a... Eu não vi a... A gente tem que ser juros compostos. Ah, é... É matemática financeira. É, não é muito matemática geométrica, geometria, né? É. Mas é, às vezes pode ajudar em alguma coisa, né? Ah, não. Tu sempre ajuda no raciocinológico. Com certeza. Bom, pessoal, aqui tem mais um. Esse aqui é uma questão muito boa. E essa daqui não tem triângulo. três, quatro, cinco. Tem que fazer Pitágoras mesmo. E essa daqui tem uma... Essa daqui é um pouco mais elegante. Vou dizer assim. Essa questão é muito elegante. É uma questão muito matemática. Muito matemática. Se é que tem um nível de matematicada... Matematiqueza aqui nas questões, essa é bem matemática. As outras são um pouco menos nesse sentido, né? Eu gostaria que vocês tentassem fazer. e eu vou passar essas duas questões para a Tânia. Para a Tânia tentar resolver com vocês na semana que vem, tá? A Tânia está dando monitoria antes da nossa aula. Se alguém puder participar. Se vocês não conseguirem, me avisem que eu trago novamente nesse PowerPoint, tá? Mas eu vou deixar tudo que a gente fez aqui e salvo lá na pastinha no drive, tá? No nosso drive lá do cursinho, tá bem? E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, tentarem fazer algum exercício em relação a Pitágoras ou algum outro de geometria seja estudando para o simulado, tá? Fiquem à vontade. Podem mandar para mim que a gente vai resolvendo aos poucos, tá bom? Pessoal, um beijo para vocês. Acho que hoje vocês estão dispensados, né? Oi. Professor, você falou de Pitágoras aí eu... Achou uma imagem aqui que eu lembrei? Vou te mandar aqui. Manda aí. É interessante. Vou pegar aqui de novo. Dá para mandar no chat? Não, eu te mando no WhatsApp. Ah, pode mandar. Pode mandar, pode mandar. Professora. Sim. Pensado como assim? Não vai ter mais aula, não? Hoje, o professor de filosofia, que era antes, né? Eu normalmente fico no último horário, ele está com uma dor nas costas. E aí, então, hoje eu vim um pouco mais cedo pegando o horário dele e ele não vem. Então, neste momento, vocês vão ganhar uns minutinhos a mais de sono aí. Se vocês precisarem de alguma coisa, também podem mandar para mim, né? Em relação à questão, em relação ao exercício. Também, se vocês tiverem alguma dúvida, ainda fica aqui mais um minutinho e não tem problema, não. Tá? Tá. É, pessoal, eu te mandei. Obrigada. Lembrei na hora que você falou disso. No dia que eu viesse mais e falei, não, eu vou mandar para ela. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada. Um beijo para vocês. bons estudos, bom descanso. Gostei, Guilherme. Gostei, gostei. Eu tenho altas piadelas ruins e essa daqui, essa torta ficou muito legal. Muito legal. Muito bacana. Eu demorei para entender porque eu não vi o ponto. Eu vi um tanto de números. Ah, entendi. Aí, depois que eu vi o ponto... Na faculdade, eu tinha um colega, esse povo da matemática é meio pirado, né? Ele tatuou o pi no... Nesse ossinho do pé? Não sei o nome, não. Um ossinho do pé. E aí, as casas decimais, ele tatuou rodeando a perna. A pergunta é, por quê, né? Uma pessoa faria isso. Vai saber. Mas ele fez. E aí, ele fez até chegando o joelho, assim. E os numerozinhos não eram grandes, eram assim, mais ou menos. E aí, pegava no ossinho do pé, aquele do ladinho, assim, não sei o nome, e começava a subir. Então, era três ali, três vírgula ali, e subia os números, rodeando a perna. Rodeando a perna. Rodeando a perna. Chegou até o joelho. Quando ele fez a tatuagem, né? Chegou até o joelho com os números das casas decimais de pi. E a gente... todos conhecidos ainda, né? É, os conhecidos. É, os conhecidos. E assim, a gente na faculdade, não é gente, né? A gente riu, mas a gente riu, porque ele deve ter sofrido demais, imagina, a perna inteira, rodeando de número. E a pergunta é, pra quê, né gente? Fala sério. Me ajuda aí, né? Você vai usar... Tudo bem a paixão pela matemática e tal, mas imagina, tatuar a perna inteira de número de pi. Só Jesus toma conta, gente? Eu acho que fosse um professor de humanas. Aí não ia fazer sentido. Pois é, né? E a gente riu tanto. Foi tão engraçado. Mas, né? Ok, gosto é gosto, né? Não vamos julgar os gostos, mas... Aí eu fico pensando, aí a gente fica, né? Às vezes, quando a gente encontra, a gente fica lembrando. E perguntando, você já completou a tatuagem? Porque eu acho que daquela época, pra hoje, devem ter aumentado os numerozinhos aí de pi, né? Ah, vai cobrir ele todo, então, os números. Pois é, a gente riu demais. Eu falei, essa tatuagem nunca vai acabar, né? Cada ano que alguém descobrir mais 10 casas, você vai ter que tatuar. Mais 10 casas, vai ter que tatuar. Não tem dessa, não. Mas não... É, o bom que o tatuador garantiu uma grana, pelo menos. Pois é, pelo menos uma grana e ele tá salvo pra ele, né? Então tá bom. Meninos, um beijo pra vocês. Guilherme, muito obrigada. Gostei da piada dela. Adoro mandar isso pros meus meninos. Gente, beijo pra vocês, viu? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite. Bom descanso pra vocês. Bom descanso, bom descanso pra vocês. Obrigada. Por nada. É bom descansar agora. Todo mundo vai dormir mais cedo. Todo mundo vai dormir mais cedo. Pedro, Rafael, Laura, vocês têm alguma dúvida? Ou é só engano? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tá bom. Um beijo pra vocês. Bom descanso. Bom descanso. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Tem um beijo pra vocês. E aí, o pessoal do que eles vão me ver.